Eu errei a sala, se faltava dois minutos pra prova. Eu errei a sala, já tinha colocado até o celular dele no saquinho já e tal. Falei pro cara procurar meu nome, ele falou, não cara, seu nome não tá aqui não. Falei, puta merda. Querer desistir várias vezes teve, sim, por decepções de reprovações. Quase bati o carro no que eu tava dirigindo, um amigo meu mandou mensagem. Cara, você passa no primeiro lugar de novo. Eu comecei a estudar pelo QC, abri o QC praticamente todos os dias. Não lembro o dia quando abri o QC. Bom, meu nome é Gabriel Felipe Loyola. Eu sou aprovado do concurso do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Fui aprovado em primeiro lugar. Sou de Goiânia também. Tenho um filho de oito anos também, que foi minha grande inspiração pra estudar pro concurso, que foi o meu apoio. Gosto de sair pra jogar pôquer, gosto de sair pra dançar forró, gosto de jogos eletrônicos. Sou bem tranquilo, bem calmo também. Sou uma pessoa muito tranquila. Tenho meus estresses às vezes, mas sou mais calmo na maioria das vezes. Depois de terminar a faculdade, eu sempre quis estudar pra concurso público, assim, era uma vontade já minha. Trabalhava na iniciativa privada, na empresa familiar. Aí meu pai me deu empurrão, por necessidade também, né? Falou assim, ó, eu estudo pra concurso, vai ter alguns concursos muito bons. Naquela época ele ainda falou Banco do Brasil, porque ele também já tinha sido bancário. E aí foi o empurrão que eu precisava pra estudar. Comecei a estudar, já era uma coisa que eu queria há muito tempo, né? Pelas oportunidades, pelo salário maior, que é a iniciativa privada. Comecei a estudar em 2018, com o empurrão dele. Fiz um cursinho presencial e depois comecei a estudar em casa, por conta própria mesmo. O que me bloqueou pra estudar pra concursos é porque eu trabalhava na empresa familiar, né? Empresa do meu pai, então eu sempre acreditava que eu ia ficar lá há muito tempo. Então, essa vontade de estudar era meio que passageira. Eu sempre, eu lembro que pelo QC, eu assinei em 2016 e depois parei. Assinei em 2017, depois parei. Então, e também por não acreditar. Às vezes eu pensava, pô, acho que essas coisas não são pra mim. Vai ter que estudar demais, vai ter que, sei lá, alguma coisa que eu falava. Não, não acredito, eu não acho que eu não vou passar num concurso tão difícil assim. Essas coisas me bloquearam pra começar a estudar. Mas, assim, eu tive empurrão de empurrão do meu pai, né? Que me acreditava em mim e eu também tive uma boa base, assim, na escola. Então, depois, com o tempo, eu comecei a acreditar que dava pra passar mesmo. Bom, a inspiração pra mim estudar o concurso e não desistir foi meu filho. Acho que totalmente, assim, porque no meio do caminho dava sempre vontade de desistir. Dava sempre vontade de parar. Mas a ideia de dar uma vida melhor pra ele sempre foi minha maior inspiração. Não só pra ele, pra mim também, né? Ajudar a minha família e tal. Mas como eu cuido dele, né? Eu sou um pai muito responsável e tal. A minha ideia, a inspiração era que eu pudesse dar a melhor vida possível pra ele. Sempre que eu pensava, ah, vou desistir. Não, não vou, vou continuar por causa dele. Porque eu sei que eu tenho que dar uma melhor vida pra ele. Agora eu posso dar. A sensação de abdicar, dar as coisas pra um propósito maior, né? Eu sei que, assim, a vida é muito complicada, a vida de concurseiro, né? Você abdica de muita coisa. Eu tinha muito hobby. Eu sempre gostei muito de jogar poker, de sair pra dançar forró, essas coisas. E você tem que abdicar, né? Mas o que eu pensava, assim, eu vou abdicar agora pra ter uma vida melhor lá pra frente. É uma coisa que eu recomendo a todos, assim. Se você for pensar, é claro que você vai perder muita coisa na vida. Vai passar, você não vai participar de tanta coisa, de festa, essas coisas. Mas vai ser um tempo que vai valer a pena. No futuro, você vai dizer que vai valer a pena. Ah, das coisas que eu abri mão, assim, que o mais difícil, eu acho que era tempo com o meu filho. Totalmente, assim. Porque muitos dias ele chegava, eu buscava ele. Às vezes eu deixava ele com a minha mãe pra estudar. E saí mesmo, assim. Porque eu quase não saía tanto. Fiquei bem, muito em casa, né? Nesse período de estudo. Primeiro porque também eu peguei a pandemia, né? Eu fiquei quatro anos, mas nesse tempo eu peguei a pandemia. Então já não dá pra sair. Mas no tempo que depois pôde sair, eu já não saía tanto. Então, tipo assim, eu perdi muita coisa. Muita festa que eu queria ir, não foi. Lugares que eu queria ir, não foi. Às vezes até mesmo você sai. Às vezes o pensamento também não tá totalmente ali. Tá, pô, eu tenho que ir pra casa porque eu vou... Porque eu tenho que estudar. Então, sim, foi muitos casos que eu perdi, assim. Mas, igual eu falei, você abdica de alguma coisa pra conseguir um futuro melhor, né? O QC entrou na minha vida em 2016. Eu procurando alguns sites pra estudar pra concurso. Aí eu encontrei o QC, que era questões. E eu sempre fui muito ligado às questões, assim. Eu sempre gostei muito mais de fazer questões do que ler PDFs e tal. Quando eu comecei a estudar definitivamente pra concurso, eu falei, pô, tem que ensinar um site de questões que vai me dar uma base muito boa pra fazer as provas. Até porque passa quem responde, quem acerta mais questões, né? E a comunidade QC também me ajudou muito. Eu conheci várias pessoas muito legais lá que me ajudavam. A Ana foi muito especial nessa jornada. Uma amiga minha que conheci por lá. A Yumi também conheci. Várias pessoas que eu conversava, que viraram amigos mesmo. E eu sempre também tentava comentar as questões como forma de aprendizado. Porque eu acreditava que se eu tô comentando, eu tô buscando informação pra passar pras pessoas. E como as pessoas também comentavam as questões pra ajudar, eu falava, pô, eu também tenho que ajudar e também tenho que colaborar com essas pessoas. Então, era meio que uma troca. Eu via os comentários das questões e comentava também pra ajudar quem tava estudando pelo QC. Então, o QC, eu acho que foi a ferramenta que eu mais usei, assim, na minha jornada. Porque eu sempre acredito que as questões são a base pro concurso. Porque, como eu falei, quem passa em concurso é quem acerta mais questões, não quem sabe mais. Então, o QC foi muito importante na minha jornada. Conheci o Gabriel em 2020. Nos conhecemos, inclusive, pelo QConcurso. Tava com uma dúvida e uma questão. Acabamos conversando ali pelo chat. Dá essa grande amizade aí. É, acompanhei toda a jornada do Gabriel, de estudos. Acompanhe agora a jornada de concursado. Agradeço muito a Deus por te ter na minha vida, porque é além, assim, né? Não é só de concurso público. É uma parceria pra vida mesmo. Tenho certeza que Deus te colocou no lugar certo e que você colherá excelentes frutos daqui pra frente. É só o começo de uma linda jornada. Eu fico emocionada de falar, porque só de lembrar como é duro, como a gente sofre querendo muito isso. Muita abdicação. Eu sei que você se abdicou muito de coisas que você amava fazer. Abriu mão muito de sair, de aproveitar com a tua família, de aproveitar com os teus amigos. E deu certo. Tudo vale a pena. Deus te abençoe muito nessa nova jornada, viu? Beijão. Nossa, isso aí foi emocionante, hein? Ai, falar da Ana, a amizade de concurso que eu conheci no QC e que, nossa, acho que talvez sem ela eu não teria sido aprovado. Simplesmente isso. Acho que todo o apoio que a gente deu um pro outro, assim, nesse meio do caminho, que eu conheci ela pelo QC, acho que foi uma das coisas mais importantes, assim, porque só quem passa por isso sabe. Óbvio que a gente tem vários amigos, né, no meio do caminho que ajudam a gente, mas quem estuda pro concurso entende quem estuda pro concurso. E ela, assim, sempre me apoiou, sempre me ajudou e eu também sempre apoiei ela, sempre, né, a gente sempre conversava, todo dia. Acho que a primeira coisa que eu fazia do meu dia era dar bom dia pros meus amigos, dar bom dia pra minha família, dar bom dia pra ela. E nesse meio do caminho, assim, sempre, acho que todos os dias, antes de provas, parabéns, decepção, a gente fazia o videochamado e, pô, conversando. Então, a Ana é uma pessoa espetacular, assim, participou demais disso, sempre sou muito grata a ela, falo isso toda vez pra ela, falo, não precisa me agradecer, falo, não preciso, porque você fez parte desse sonho meu, viveu o sonho comigo, sou muito grata a ela, assim, e eu espero que Deus abençoe muito ela, muito, muito, porque ela merece, muito, merece, eu queria muito dar um abraço nela pra mostrar essa amizade que eu conquistei com o QC e que vai durar pra vida inteira. Eu com a canhar de aqueles, assim, foram vários, né, primeiro, mexer no celular demais, de vez em quando eu tava estudando e mexer no celular, excessivamente. Depois, no começo, fazer resumos muito grandes, eu perdi muito tempo fazendo resumo pra depois nunca mais usar. Depois, estudar em horários não muito apropriados, eu estudava na empresa e achava que tava estudando muito tempo e tal, e não tava. Não revisar bem, pois não dá moral pras matérias que eu ia mal. Então, por exemplo, direito à iniciativa constitucional, eu não estudava tanto, eu estudava o mesmo tanto pras matérias, então eu ajustei isso com o passar do tempo. Foram vários erros, assim, que eu cometi. Não ter um tempo melhor, não fazer atividade física, acho que isso também foi muito importante, depois que eu comecei a fazer atividade física, melhorou bastante meus estudos, então foram muitos erros. Um ponto de exaltação teve, eu acho que quando comecei a fazer prova, no começo do ano passado, que eu fiquei em segundo num concurso que eu nem tava lembrando que tinha a prova. Eu fui fazer a prova, eu sabia mais ou menos das matérias, fui fazer a prova, era um concurso pequeno também, não era grande, e acabei ficando em segundo. Aí eu falei, pô, fiquei em segundo num concurso que eu não tava estudando muito e tal, e dominei bastante as matérias, as notas foram muito boas e tal, eu falei, pô, acho que nesse momento eu tenho chance de conseguir alguma coisa, de passar em algum concurso. Acho que foi esse ponto, assim, que eu falei, pô, agora eu tô perto, se eu tô conseguindo ficar em segundo nesse concurso aqui, se eu ajustar algumas coisas, melhorar em algum ponto, assim, eu consigo algum concurso melhor. Bom, eu tive dois grandes momentos, assim, né, com relação à aprovação. A primeira foi quando eu passei no MP, que era um concurso muito bom, que eu tava estudando há um tempinho já, quando saiu o resultado da prova objetiva, e eu tava em primeiro lugar, três pontos na frente do segundo colocado, eu comecei, porra, caramba, esse foi um momento chá, pra mim, foi muito bom, aquele, tipo, assim, de todo o esforço que eu tinha feito de acordar às cinco horas da manhã pra estudar, tudo valeu a pena, assim. E o outro momento também foi quando, mesmo depois, assim, eu já tinha passado no MP, já tinha sido chamados, já tava trabalhando, fui fazer a prova da CEI, como eu tinha uma base muito boa, mesmo estando um tempinho, assim, meio sem estudar direito, saiu o resultado da discursiva. Aí, quando saiu o resultado da discursiva, eu fiquei em primeiro lugar, falei, porra, caramba, nossa, eu quase bati o carro, na hora que eu tava dirigindo, um amigo meu mandou mensagem, cara, você passa em primeiro lugar de novo, falei, tava dirigindo um trânsito grande aqui em Goiânia, e, nossa, ali foi uma viada de chave, assim, que eu acho que foi o melhor momento, assim, desse tempo todo, todos os estudos, volta um filme pra gente, nossa, valeu a pena, tu dá todos os dias, valeu a pena, se dedicar, valeu a pena, então, nossa, esses foram dois grandes momentos pra mim. Eu tenho uma curiosidade, que quando eu fui fazer a prova da SEAD, SEAD de Goiás, eu errei a sala, a sorte que eu errei a sala, e se faltava dois minutos pra prova, eu errei a sala, já tinha colocado até o celular dentro do saquinho, já e tal, falei pro cara colocar, procurar meu nome, ele, não cara, seu nome não tá aqui não, falei, puta merda, e era um concurso também, que eu tava meio que esperando, que era um concurso, aquele meio concurso escada, que passar nele, passar pra passar em outro, tá meio desesperado pra passar, o cara, na sua sala não é aqui não, falei, puta merda, caiu minha pressão, eu, nossa, o senhor agora, o que é que eu vou fazer? A sorte que eu consegui abrir o celular, peguei assim, era sala, aquela pressão toda, cheguei e ainda consegui ficar em primeiro na prova, essa prova foi a primeira prova que eu fiquei em primeiro lugar, bom, essas aprovações apresentam pra mim um novo futuro, né, tipo assim, de dar uma vida melhor pro meu filho, de poder viver bem agora, tô conhecendo, parece que eu tô reconhecendo Goiânia agora, né, porque eu fiquei praticamente quatro anos estudando, teve pandemia, então tô indo pro barzinho, tô indo dançar forró, e você vive de uma forma bem tranquila, porque agora, como você tá concursado, então a vida é bem diferente, assim, e com relação ao futuro, não sei, eu penso em montar alguma mentoria, ajudar pessoas que eu não, pra não passar as mesmas dificuldades que eu passei no começo, porque eu vi que faltava algumas informações pra mim, alguém me falar, ó, você tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, tal coisa é melhor, então eu acho que eu queria muito ir pra esse caminho, ou talvez virar professor, que também é um caminho que eu queria muito ir, fazer um mestrado, tentar dar uma aula aqui de contabilidade, que eu vejo que pessoas têm muita dificuldade de contabilidade, mas acho que vai ser meu rumo, e agora viver a vida também, né, tranquilo, viajar, acho que eu gosto muito de viajar, eu não sou muito apegado a coisas, assim, eu sou mais apegado a viagem mesmo, momento, então eu quero muito viajar e curtir a vida agora. Bom, o que eu recomendaria pras pessoas, assim, primeiro é, igual eu falei, clichê e tal, mas é não desistir, continuar até o fim, vai, faça, faça muitas provas, tente, porque é muito prazeroso, quando o seu nome aparece na lista, você passa, e não tenha medo de mudar, eu acho que foi uma coisa muito boa que eu fiz em mim, assim, eu recomendo pras pessoas, não tenha medo de mudar, de se reavaliar o tempo todo, falar, pô, desse jeito não tá legal, não tô conseguindo aprovação, vou mudar e vou melhorar. Sempre avalie o seu processo, e melhore o seu processo de estudos, e continue, e não desista, porque uma hora você vai conseguir, você vai passar, e quando você passar, vai ser uma das melhores coisas que vai acontecer na sua vida, você vai sentir um prazer, uma sensação muito boa de prazer, tipo, valeu a pena, valeu a pena estudar todos os dias, de me esforçar, então, foi a sensação que eu tive, eu recomendo pra todo mundo, estuda, estuda, e passa, quando vier seu nome lá, vai ser muito prazeroso.